Se abro o céu e bati na palma da mão aí É o swing do Brasil Chave de cadeira Pra tocar o seu coração O meu amor É tudo, tudo que eu tenho pra si É o amor Mais belo e sincero Que eu nunca senti O meu desejo É como um fogo Que arde sem fim Ele é tão louco Que eu nunca Nunca senti Nenhuma mulher Que se ouve assim Apaixonado Desesperado Tua beleza É isso que eu quero É tudo pra mim Oh Isabela Isabela Tu és a tona do meu coração Oh Isabela Isabela Sou meu sonho És a minha paixão Oh Isabela Chave de cadeira O swing do Brasil É o show O seu amor É tudo, tudo que eu quero pra mim É o amor Que eu procuro Desde que te vi Numa mulher Me deixou assim Apaixonado Desesperado Morena bonita Morena bonita Vê que estou aqui O meu amor Pronto pra ti Oh Isabela Quero ouvir E... Tá linda na polis Tu és a tona do meu coração Oh Isabela Isabela Meu sonho É essa minha paixão Oh Isabela Chora coração Apaixonado aí Uma mulher Me deixou assim Apaixonado Desesperado Desesperado Tua beleza Que coisa boa Que coisa boa Isabel 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 É essa minha É essa minha paixão Oh Menina Mulher Tudo que o homem quer Estrela do mar Estrela do céu Sonhar com você É doce feito mel Sonhar com você É provar que a vida é bela Por isso que eu canto pra você Chave de Cadeia